Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Hoje é terça-feira, me desculpem que ontem não teve vídeo, mas aqui foi feriado, o Luca ficou em casa e a gente tava resolvendo umas coisas, enfim. Eu avisei lá no Instagram, só que eu esqueci de avisar aqui no YouTube também, então mil desculpas. Mas dia domingo a gente foi em Desensano tomar café e fomos no meu sogro também, e toda Páscoa a gente comemora junto com eles, com o meu sogro, com os meus... com os tios do Luca, que são meus tios também que eu já adotei. Enfim, eu fiz algumas cenas e eu vou deixar rolando pra vocês agora. Desculpa! 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 E agora a Alice tá ali tomando leitinho Acabou de acordar, são 8h15 Gente, esses dias fez um tempo maravilhoso Mas ontem, umas 5, 5h30 Começou um vento Tempestade de primavera, né? E agora amanheceu chovendo Ainda bem que tá uma chuvinha assim, bem massinha, bem gostosinha E eu acho que eu dormi tão pesada essa noite Que eu não escutei Na verdade o Luca me falou Tô saindo todo dia E eu acho que ele falou comigo E eu não escutei E eu tava dormindo um sono pesadíssimo E aí Eu estou aqui me xingando mesmo Porque Eu coloquei a roupa ali no laral Assim, eu coloquei ela ontem de manhã E aí tipo, como ontem fez sol Dava pra ter recolhido, né amiga? Mas A gente sempre coloca outras coisas no caminho E agora está encharcada Uma chuvinha tão gostosinha E esses passarinhos, meu Deus do céu Minha música preferida Mas enfim Agora eu vou preparar alguma coisa pra mim comer Como vocês sabem Como vocês sabem, geralmente eu tomo um cafezinho Assim que eu acordo E aí tipo umas oito e meia, nove horas eu tomo outro O cabelo tá um fuá Preciso lavar esse cabelo hoje Um fuá falando do outro, né? E aí agora eu vou tomar mais um cafezinho Pra começar o dia Eu acho que eu Esse perfume tá muito forte Eu tô Começando a minha alergia Começando Essa noite eu dormi Assim, mas Queria arrancar meu nariz fora De tanto que eu cocei ele Ó, deixa eu fazer mais um cafezinho aqui Já já eu falo mais com vocês Cafezinho pronto Vocês querem ver uma casa Pós fim de semana E feriado junto? Realidade, né, amores? E aí E aí Próximo dia 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 Próximo dia